Luffy detém os ritmos dos tambores de um coração que um dia pertenceu a Joy Boy. O ciclo da vontade herdada finalmente se fecha e o poder da lendária fruta de Nika finalmente despertou. Mas o que acontece quando você pensa em primeiro lugar no Deus Sol Nika? Poderes ligados às chamas? O amanhecer? Faz sentido, mas... E quando o Deus do Sol na verdade se torna a figura que transforma trovões em armas? Como isso vai impactar os poderes do Luffy? Ele pode criar relâmpagos, inclusive aquele que o salvou em Logital talvez não tenha sido uma mera coincidência. Mais ainda, onde estão as armas divinas de Nika? A lança e a espada? Luffy vai herdar essas armas divinas? Quero saber tudo sobre os novos poderes de Monkey e Luffy. Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um episódio muito interessante. Luffy agarrando relâmpagos, transformando eles em borracha. Ele vai usar isso como arma? E a lança e a espada de Nika? Aonde estão essas armas? Luffy vai usar armas divinas no final da série pra lutar? Assiste até o final porque eu tenho a resposta pra isso. E você vai se surpreender. Só que mais divino do que Luffy na forma de Deus Sol é você deixando o voto pro Mangão no prêmio de Best. Peço ajuda pra vocês porque quarta-feira agora, se eu conseguir passar em primeiro lugar, eu vou direto pra final. E paro de encher o saco de vocês. Mas votem, não leva dois segundos. É clicar, logar e deixar o votinho. Compartilhe nos grupos aí. Peço de coração essa ajuda pra vocês. Pra mim poder ir de Doflamingo. Sim, vou de cosplay pegar esse troféu aí pra pior geração. Recadinho dado? Vamos falar tudo sobre One Piece B-73. Então vamos lá, meus amigos. Em nosso episódio, começamos aí com o Kaido caído querendo perguntar algo ao Luffy que está completamente perdido em devaneios pensando em como deveria chamar o golpe que derrubou o Kaido. Eu amo como o Gear 5 não consegue deixar o Luffy parado no lugar. Ele é todo saltitante, hiperativo e fica quicando no chão. Kaido se levantou do ataque no episódio anterior agarrando seu rosto como se esse fosse o soco mais forte que ele já recebeu em toda sua vida. E aqui adentramos em explicações que fecham mistérios, dúvidas e claro, colocam os acertos de Ichiro Oda na mesa. Kaido pergunta a Luffy quem ele é. E essa é a primeira vez que o Luffy não faz piadas. Temos até um olhar sério perante a esse questionamento de quem ele é. Zunisha surgiu em um ano alegre de escutar os tambores da libertação que um dia pertenceram a Joy Boy do século perdido, como se fosse o destino. É ele sem dúvidas que estava ali e nessa cena eu achei irada. Luffy aparece respondendo quem ele realmente é. Ele não liga para qualquer título que não seja o do seu sonho. Ele é Monkey de Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas. Até me arrepiei aqui, isso é muito legal. É o tipo de coisa que queríamos escutar do Luffy, porque esse pequeno trecho é a maneira do Oda garantir a todos os seus fãs que este ainda é o mesmo Luffy. Ele não foi possuído por Joy Boy ou Nika ou é uma reencarnação de nada. O fato de Kaido perguntar quem ele é, isso aqui também é Kaido começando a perceber que Luffy é o Joy Boy, mas ele queria ver se sua consciência foi tomada pela fruta. E eu acho que isso foi muito bem colocado, porque muitas pessoas se preocuparam com a conversa de Joy Boy ser uma espécie de reencarnação definitiva da alma do Joy Boy em Luffy. Mas não galera, ele é apenas sua própria pessoa, com suas próprias memórias, vontade herdada e o destino traçado que deve ser cumprido pelos herdeiros dessa vontade. Como o próprio Zunisha nos contou aqui em um ano, o Luffy veio para superar o Joy Boy do passado que falhou em algo. E eu posso dizer categoricamente que o sonho de Joy Boy do passado era também o ser o mais livre do mundo e é o mesmo sonho que se encontra com Luffy e com Roger. Esse é o sonho do Rei dos Piratas. Somando a isso, temos Kaido nos dando uma explicação muito legal sobre o despertar e como ele funciona, quando diz que o Luffy está feliz, mas que ainda é muito arrogante como sempre. Ele nos diz que quando sua mente e seu corpo estão alinhados com suas habilidades, é isso que significa alcançar o despertar e que poder ridículo o Luffy tem. Kaido perdeu bastante, seus homens, seu castelo, tudo arruinado, não restando nada, mas Luffy diz que mesmo assim ainda tem algo que ele quer tomar de Kaido. E por fim, ambos entram em um combate novamente e vamos lá galera, o despertar. Kaido fala sobre a mente e o corpo sendo um com a habilidade da fruta. É muito legal utilizar o Luffy para ilustrar isso aqui, pois Nika concede poderes de borracha, mas é associado com uma divindade da liberdade. Luffy vem trilhando a libertação das pessoas desde que zarpou em um barril e libertou Kobe dos seus medos. E agora com a possibilidade de realmente falhar em libertar o país de Oano, foi o momento do ápice desse alinhamento de sua mente com Nika. Seu corpo já estava no limite devido a todos os Gears majestosos criados a partir da genialidade de Luffy de tornar algo simples e engraçado como a borracha em um poder devastador. Por fim, sua grande vontade, seu haki do rei, finalmente elevou os batimentos aos níveis dos tambores da libertação que permitiram Nika e Luffy usarem o máximo da liberdade contida nesse poder. O que Luffy quer tomar de Kaido aqui? Você se pergunta? Seu título de Yonkou? Não. De forma alguma? Seus poneglyphes? Também não. Luffy não liga pra isso. Ele quer tomar a liberdade perdida das pessoas de Oano. Ele quer tomar a vontade de Kaido, quebrar seu espírito. E isso é muito legal. Nessa última cena de ambos trocando socos, é possível ver como o fruto de Luffy agora permite que ele receba menos danos quando ele em quase um nível cirúrgico e até cômico ele consegue se moldar ao formato do Kanabo de Kaido. E isso acontece em todas as partes atingidas. Ele ainda recebe dano por conta do haki, mas bem menos que quando tentava defender o golpe. Por fim, meus amigos, isso aqui também confirma que a fruta só desperta quando a pessoa que a comeu atinge um nível muito semelhante ao da fruta. Tanto na mente quanto no seu corpo. E cada fruta tem seu próprio nível e um certo nível de consciência se for as Zoans. Nika é conhecido como o guerreiro da libertação e o que Luffy tem feito desde o início, salvando reinos após reino, mesmo ele negando que faz isso. Também confirma que Joy Boy comeu essa fruta e salvou pessoas e reinos no passado, tendo despertado ela. Esse despertar é o que fez Zunisha se lembrar de Joy Boy ao escutar o coração do Luffy. No final das contas, Luffy tem a vontade herdada de Joy Boy e da fruta e ninguém mais conseguiu despertá-la porque eles não tem esse tipo de vontade alinhados. Fechamos aqui com Kaido dizendo sobre as chamas que já tomaram todo o castelo de Onigashima e o Luffy confiando em seus amigos pra cuidar disso. E claro que eu não posso deixar de destacar que eu simplesmente amo essa luta. O Gatlingan de Luffy Gear 5 parece devastador. Assim como os golpes que ele acabou levando de Kaido. Mas do nada que temos Luffy literalmente puxando sua virilha pra fora do caminho. Esse equilíbrio que eu queria ver nas lutas do Luffy. Temos essas partes engraçadas e também temos uns tons mais sérios. Mesmo assim a animação deu uma quedinha aqui né. Eu gostaria que a animação do Luffy, do Gear 5, essa é uma opinião pessoal minha. Fosse mantida o mesmo nível por toda a luta do Kaido. Eu sei que é extremamente difícil, que é uma série que é semanal. Mas com o Luffy, essas quedas bruscas de qualidade, acaba sendo um pouquinho complicado realmente você defender. Mas é algo que já até nos acostumamos aqui no Arco de Wano. E certamente aquela qualidade magnífica vai voltar nos momentos finais de sua luta contra o Kaido. Temos então uma visão geral de toda a comoção criada dentro do castelo de Onigashima. Pelas chamas que acabaram tomando conta de todo lugar. Vemos grande parte dos aliados de Luffy tentando resistir a esse fogo que se espalha rapidamente. Destaque aqui para os samurais dando seus pêsames ao Brook achando que ele era um cadáver queimado. Genial né. Vemos também o Zoro nos ombros do Frank que acaba sendo seguido pela tropa blindada de Sasaki. E pedindo ajuda ao Cyborg. E eu fico curioso quanto ao Zoro aqui porque pode ser que tenhamos um desenvolvimento desse seu encontro com o entre aspas a morte, o ceifador. Mesmo após o fim do mangá galera, isso aqui não foi comentado pelo Oda ainda. Mas é legal que em um dos últimos SBS o Oda revelou que o golpe que o Zoro usou no Kaido no capítulo 1010. É o nome de uma peça sobre descida ao inferno onde se deve cruzar o rio dos mortos para chegar ao rei do inferno Eima. E chegando lá o rei Eima vai te julgar para que você possa reencarnar. E existem seis caminhos. Ficar preso, virar um fantasma, um animal, um humano, um azura ou mesmo um deus. Olha que coisa legal. E eu adoraria o Zoro herdando a alcunha do Ryuma. Mesmo ele já tendo gritado sobre ser o rei do inferno. O deus da espada soa muito melhor aí para o cabeça de alga. Mudamos então para o maior Hokage da vila dos ninjas. Raizou revelando qual era o seu plano após a derrota de Fukuro Kuju. Raizou falou em proteger Oden e sua família deixando eles expostos ao perigo do castelo em chamas de 20 anos atrás. E ele nunca mais quer experimentar isso de novo. Todas as suas técnicas ninjas devem ser utilizadas com maestria. E foi isso que ele acabou fazendo aqui em seu período lá na ilha de Zou. Com sua Akumanomi do pergaminho que pode armazenar qualquer coisa. Ele acumulou toda a água que conseguia quando o Zunisha tomava os seus banhos diários. E agora é o momento. Ele não vai deixar as pessoas que dedicaram suas vidas para esse ataque morrerem em meio ao fogo. E com a ajuda de Jinbe, o cavaleiro do mar, que pode controlar a água com seus poderes únicos vindos dos homens peixes. Raizou libera toda a água de banho do elefante. Água de banho do elefante é bom. Jinbe redireciona a água para os andares inferiores onde o fogo começa a ser apagado. E Raizou é honestamente um grande personagem. Eu confesso que acabei desprezando o design dele quando o vi pela primeira vez. Afinal, que diabos de ninja é esse que o Uda desenhou? Mas eu achei muito legal ele guardar a água de Zou para não cometer o mesmo erro que ele cometeu há mais de duas décadas e curar o país de Oano. É uma boa recompensa que o Raizou tem um papel importante aqui em salvar todos no incêndio. Faz muito sentido. Os minks sacrificaram tanto para salvá-lo, então tudo tinha que ser por alguma coisa. Vale lembrar que para Raizou, ele é um dos viajantes no tempo. E esse evento do Castelo em Chamas ocorreu há apenas alguns meses atrás. E não é à toa que está tão fresco na sua mente. E sabe o melhor de tudo, é legal que Raizou possa armazenar energia e água. Mas adivinha o que isso significa? Ele tinha a capacidade de extinguir o fogo que estava queimando ele em sua luta ao Hokage com o Fukuro Kuju. Mas optou por não fazê-lo. E isso é sensacional. Acabou de se tornar meu ninja número um favorito. Por fim, o ápice do episódio. Yamato tenta apressar Momonosuke dizendo que o Kaido está no seu limite. Que as nuvens de chamas não vão mais suportar por muito tempo. Momonosuke deve assumir agora com o seu poder dracônico. E então fechamos com uma cena pra lá de insana de Luffy no ar. Agarrando um relâmpago. Enquanto ele e Kaido se encaram com sorrisos nos seus rostos. Que demais isso. Luffy parece absolutamente um deus nesse último painel. Com um relâmpago emborrachado na sua mão. As cenas cartunescas definitivamente ainda estão presentes nesse episódio. Mas foram bem atenuadas. Que era o que eu esperava totalmente. E até pedia aí. O equilíbrio perfeito. Tenho que respeitar como o Oda consegue fazer o Luffy parecer super pateta. Mas também consegue tirar uma foto incrível dele. Parecendo uma ameaça real. Reparem também como o Kaido parece orgulhoso. Enquanto observa o Luffy agarrando um relâmpago. Isso foi completamente inesperado. Nunca. Em infinitas teorias eu poderia deduzir que alguém ligado ao Deus do Sol. Pegaria um relâmpago no ar para utilizar em uma luta. E sabe o que me veio em mente agora? Lembram quando o Luffy foi salvo por um raio lá em Logital. Quando o Bug queria executar ele. Será que poderiam ser os efeitos da sua Akuma no Mi que o salvaram? Afinal é um Zoan mítico e eles tem vontade própria. Mas mais do que isso. Quando vemos a silhueta de Nika. Ele também carrega duas armas. Uma espada e uma lança. Podem muito bem ser armas de grau supremo. Armas que fazem parte das 12 lendárias. Conhecidas aí como Saijo ou Asamonu. Por que dessa casta galera? Só conhecemos quatro armas. A Murakon Uguiri do Barba Branca. A Yoru do Mihawk. Shodai Kitetu. A primeira das katanas amaldiçoadas. E que parece estar de posse do Gorosei. E por fim a espada Ace de Gold Roger. A lâmina que deu nome ao seu filho. Ainda faltariam oito armas serem nomeadas entre as 12. Griffon de Shanks deve fazer parte delas. Assim como Oto e Kogarashi. Que são as lâminas gêmeas de Shiki e o Leão Dourado. O Kanabou do Kaido Oda já falou que não é das 12. Temos a espada do Relia, de Fugitora, da Big Mom. Mas essas não foram catalogadas também. Porém as armas de Nika podem facilmente fazer parte das 12 lendárias. Porque quando recebemos um conhecimento extra sobre as espadas de grau. Você pode ver algumas lâminas bem conhecidas desenhadas aqui. Como a Cortadora de Nuvens do Barba Branca. A Yoru com sua lâmina negra. Mas se você notar bem vai ver duas armas aqui atrás. Que se parecem bastante com as armas de Nika. A espada e a lança. A questão é onde elas estão. O Hayaki foi uma dica disso. Luffy conseguirá uma espada e uma lança. A verdade é que o Luffy nunca precisou de armas reais em suas lutas. Aqui em Wano ele pegou uma espada e o que ele fazia? Ele socava os inimigos enquanto segurava ela. Talvez o fato de Nika segurar duas armas. Também tem um outro significado. Porque a figura de Nika parece uma mistura de contos populares e lendas entoadas. Alguns diziam que ele era um herói que salvava escravos. Outros diziam que ele estava apenas fazendo o que ele queria. Sendo o mais livre do mundo. Alguns disseram que ele utilizou uma lança no passado. Outros disseram que ele carregava uma espada. Então pode ter sido o caso aí de todas essas lendas serem condensadas no que as pessoas enxergam hoje. Então da mesma forma que talvez essas armas de Nika podem ser apenas lendas e mitos que se juntaram para formar isso na mente das pessoas. Para Luffy a sua lança e sua espada seja uma coisa mais metafórica. Sua espada e sua lança podem ser Zoro e Sanji. É bem legal né? Mas pode ser que as armas do Deus Sol existam mesmo e o Luffy pode usar essas armas na guerra final. Mas se existirem não as veremos tão cedo na história. E eu também duvido muito que sejam equipamentos que o Luffy use permanentemente. Mas para a questão visual. O Luffy ter uma espada faz sentido né? Para ter aquela presença de pirata. Mas existe uma arma que faz muito mais sentido dele carregar. E ela é Ace. A espada do Roger que deve estar lá em Lough Tale. Aliás eu tenho quase certeza disso porque galera se vocês forem agora no capítulo 968. Que é a dissolução dos piratas Roger e a sua partida. Em todas as cenas desse capítulo você vai notar que a espada Ace não está mais com ele. Minhas riquezas se quiserem deixei tudo lá. O primeiro a chegar em Lough Tale ganha não só fama e poder. Mas também uma das espadas mais fortes do mundo. E é isso meus amigos. Mais um episódio muito legal com o Luffy emborrachando um relâmpago. Como isso é possível? Não sei. Não tem lógica que eu pense. A queda da animação deu aquela quedinha. Mas eu acho que já era esperado. Porém deixa aqui minha ressalva que poderiam ter feito todas as cenas de luta do Luffy. Como animação a nível altíssimo. Estão guardando somente para a introdução e para o final. Mas é o Gears 5 uma das coisas mais esperadas pela galera né? Mas eu entendo. É semanal. Dá trabalho. E ainda assim tiram o chapéu para o que eles conseguem fazer em alguns episódios. E as armas de Nika? Você acha que vão aparecer? A espada e a lança é algo metafórico? É Sanjo e Zoro? Ou o Luffy vai pegar realmente essas armas no final? Ficaria bem badass né? Segurando essas duas armas. Mas eu gostaria muito de ver ele na cintura com a espada. Ele não precisa usar a espada. Mas pelo menos ter ela na cintura com o casacão de rei pirata no final seria incrível. Para mim fecharia a série com chave de ouro. Ou melhor, chave de gold né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto